A agricultura familiar do litoral sul do estado é historicamente destaque na cebolicultura e através do programa de aquisição de alimentos foram distribuídas pelo terceiro ano consecutivo sementes orgânicas de cebola em Tavares, Rio Grande, São José do Norte e Mostardas. A novidade este ano ficou por conta dos números. Mais de 900 famílias foram beneficiadas. Os produtores de cebola de Tavares, São José do Norte, Rio Grande e Mostardas receberam mais de 500 quilos de sementes orgânicas. O benefício foi do programa de aquisição alimentar do governo federal. O PA é o programa de aquisição de alimentos do governo federal, que é executado em parceria com a CONAB, Secretaria Especial de Agricultura Familiar da Casa Civil da Presidência da República e o Ministério do Desenvolvimento Social. O PA se divide em diversas modalidades, entre elas o PA Sementes, que consiste na aquisição de sementes por parte do governo federal e doação dessas sementes a agricultores familiares, com o intuito da produção de alimentos de algumas culturas. Nesse caso específico aqui da região, dos municípios de Mostardas, Tavares, São José do Norte e Rio Grande, nós estamos atendendo uma demanda do subcomitê de cebola, dos produtores de cebola dessa região. Com recursos do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, através da CONAB, nós adquirimos 570 quilos de semente. Essas sementes serão distribuídas entre esses produtores gratuitamente, com o intuito de fomentar a produção da cultura no local. A gente depende da cebola aqui em Tavares. Aqui o nosso maior emprego é a cebola. A fonte de renda aqui é a cebola e o camarão. Eu acho que ajuda muito a gente e para a nossa comunidade aqui que é pobre. Isso aí é muito importante para o povo tavarense. E o nortense, mostardense também, né? Ajuda muita gente. E não só a agricultura familiar desses municípios foi atendida pelo programa. As sementes fornecidas pela Bionatur são de pequenos produtores. A Bionatur é uma cooperativa dos agricultores assentados do MST. Ela iniciou em 97, então esse ano nós já estamos completando 20 anos de história da cooperativa. Hoje nós temos 17 agricultores produzindo semente de cebola nos municípios de Candiota, Ulha Negra e Pinheiro Machado. E Pedras Altas também. Hoje tem um grupo produzindo semente de cebola. O PA é extremamente importante, né? É uma das políticas que chega direto no agricultor. Então ele é fundamental, principalmente para a cooperativa, que a gente não tem capital de giro para estar adquirindo as sementes do agricultor. Essa ação da Conab aí nos possibilita essa questão do pagamento da semente numa condição muito melhor e muito mais rápida do que nós sair para o mercado e vender a semente, enfim, até conseguir pagar o agricultor novamente. Obrigado.